E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o Kel, super-aça da CFW, Extreme Champion, e hoje eu tô aqui pra apresentar um novo candidato a ser o novo super-aça da CFW. Confiram. Bom, eu sou o TDC e eu sou o candidato a ser o novo aça da CFW. Preciso estar pra federação pra inovar o estilo de wrestling com meus golpes e o meu jeito de lutar. E também pretendo ser o novo super-aça da CFW. Como muitos, por exemplo, as Blaze, com o qual eu treino há bom tempo já, juntamente com o Kel. Sim, me preocupando com muitos outros lutadores, como Coezy B e Pesadelo, que eu sei que vão dar um bom trabalho nessa história. E também, me preocupando também com o Dettweiler, que tá passando uma ótima fase na CFW. Mas mesmo assim, não me intimidarei, porque soltei nesse e serei o novo... Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri